Olivença 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 O que é isso? Bolas são ótimas! Vocês já provaram as bolas do Calibre? São ótimas! Não há tempo a fazer um segredo antigo que nos espera a comer uma aparição. Não há tempo a fazer um segredo antigo que nos espera a comer estar a transpirar. Não há tempo a fazer um segredo antigo que nos espera a comer. Não há tempo a fazer um segredo antigo que nos espera a comer. Não há tempo a fazer um segredo antigo que nos espera a comer. Não há tempo a fazer um segredo antigo que nos espera a conquista de dom e vença. Nossa Senhora de Fátima! Nossa Senhora de Guadalupe! Nossa Senhora de Lourdes! Nossa Senhora! Oh! Eu não ia uma pipa! Ai, eu conheço esta! O que é que é? Eu conheço esta reja! Pois, gente, vamos lá! E passa por aqui! A coroa tem um ano seu a fazer Um sujeito antigo Que nos vai aprender Pela manchinha Pela manchinha Pela manchinha Estava a transpirar Estava a descender Mas o coce irá U 했습니다 É endurecer Perdi-te-te-te Perdi-te-te-te Até você Aprende-te-te-te Que bom tudo que és E já irei Para sempre, podemos hoje parar de conquista de ouvivenção